Olá pessoal do meu canal, estamos aqui ó, rodovia Marechal Rondon SP300, já quase no finalzinho dela, chegando aqui na divisa do estado de São Paulo com o Mato Grosso do Sul. Vamos aqui no KM 660, daqui a pouquinho a gente está atravessando a divisa de estado. Exatamente daqui a 5 quilômetros, mais ou menos, vamos estar atravessando a divisa de estado de São Paulo, entrando no Estadão do Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, adiante, retorno, Ilha Solteira e Itapurá. Esse próximo viaduto aí é um retorno, Ilha Solteira e Itapurá. Galera, o vídeo eu acho que está meio escuro, né? É complicado você fazer vídeo contra o sol. O sol bate na câmera do celular e deixa o vídeo escuro. parece que está noite, mas não está noite não, pessoal. São 16 horas e 57 minutos aqui na divisa de estado. Temperatura 30 graus aqui na divisa. E daqui a pouquinho a gente vai entrar no estado do Mato Grosso, pessoal. E lá tem diferença de horário, né? Tem diferença de horário. Aqui no estado de São Paulo está sendo 16 e 57. Já vai dar quase 17 horas. Até eu entrar no estado do Mato Grosso, vão dar 17 horas aqui no estado de São Paulo. E lá no estado do Mato Grosso vai dar 16 horas agora. É, já avistando lá embaixo, ó, o rio lá, né? O rio que divide o estado do Mato Grosso com o estado de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente já vai estar atravessando a ponte ali. Entre na rotatória e pegue a terceira saída. Entre na rotatória e pegue a terceira saída. Três lagoas à esquerda e depois às direita. Três lagoas à Campo Grande à direita. Aqui já é a BR-262, pessoal. Já não é a SP-300 mais. Aqui já é a BR-262. Rodovia Federal. A SP-300 era uma rodovia estadual. O torta-se da BR-262. Quase chegando na ponte Da divisa, pessoal Na hora que passar a divisa lá Tem que carimbar a notinha lá no Poço Fiscal Não pode seguir sem carimbar a nota Senão dá problema E o problema é grande O problema é grande Ó o início da ponte Do outro lado da ponte Já é O Estadão Do Mato Grosso do Sul São 17 horas agora No estado de São Paulo Já mudou o horário aqui Já são 16 horas Então temos uma hora de diferença Aqui do estado de São Paulo Para o estado do Mato Grosso É só atravessar a ponte Que o horário muda Automaticamente Já estamos no Estadão do Mato Grosso do Sul Seja bem-vindo ao Mato Grosso do Sul Mais uns 2 ou 3 quilômetros mais ou menos Já vamos parar ali na base do posto fiscal Carimbar a notinha E dar continuidade à viagem Dormir o mais próximo possível De Campo Grande hoje Para estar amanhã Às 7 Para fazer a descarga E dar continuidade ao Mato Grosso do Sul Bem-vindo a Três Lagoas